Temos de passar os erros todos para o passado, os vossos e os nossos para o passado E fazemos do presente, na hora que for determinado o presente, uma alavanca para o futuro Nós não podemos fazer do passado uma alavanca para o futuro, não é possível Não existe na história da humanidade O passado tem de ser decidido e o passado tem de ser decidido Fazemos do presente, na hora que for determinado o presente, uma alavanca para o futuro Está entendido? Está entendido? Mas você só tem duas escolhas É para ti É para os seus filhos É para a tua goma Você só tem duas escolhas Música Quem não vota pra unirta, vota pra unirta Quem vota pra unirta, vota pra um turma Quem vota pra um emprega, vota pra um turma Quem vota pra um turma Pra formarmos o presente como plataforma e alabança Não há duas escolhas, uma empera vamos atrapalhar com mais um partidinho, com mais um partideco Mas tudo isto faz dormir de pé, e eu não quero dormir de pé porque estou a falar A luta só vai ser entre o EPEA e a UNITA e mais Quem não põe o seu coletivo no quadro da UNITA, vota para o EPEA Quem vota para o EPEA, vota para o passado Discriminação entre os homens do norte e os homens do sul, essa é a política do EPEA, se ou não? O termo Bahia parte do, senão parte do tribalismo e da discriminação Quem quer que não acabe-se com o termo Bahia, não pode votar para o EPEA Tende a votar para a UNITA, que não aceita barreiras tribais Estão a compreender? Está!